Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha mamãe. Olá, meninas! Viemos hoje, gente, mostrar pra vocês a gente limpando a casa. Olha que legal! Não! Vim mostrar também o rack. Tudo bonitinho pra vocês, como que vai ficar a sala também. Eu espero muito que vocês gostem. Bora pro vídeo! Gente, ó, tá assim por enquanto as coisas, tá bagunça, né? Porque minha mãe tá ali, ó, limpando o banheiro, meu padrasto tá no quarto. Não sei se ele tá dormindo. E eu tô gravando o vídeo de decorando árvores de Natal. Eu não sei por onde começar. Vocês também falam assim, tem tanta bagunça aqui, eu nem sei. Vamos pôr agora as capinhas. Compramos essas. Gente, seis capas. Foi quanto, mãe? 90 reais. 90 reais, seis capas. Eu achei um preço muito bom, porque elas não são horríveis, tipo, a qualidade. Não, são ótimas. Né? Então, mãe, como se fossem filo-americanos, super felizes. Ó, coloquei. Ai, mãe, olha que ficou bonitinho, ó. Ficou lindo, né? Ficou linda. Gostei. Gente, ó, o Haki chegou, a minha mãe reclamou. Na verdade, ela tava reclamando até agora. Aí, o lustro chegou, a minha mãe falou que é horrível. Horrível, horrível. Não gostei. Mentira. Não sei o que é. Mentira, eu trouxe um pra ela que era maior. Aí, hoje, quando tava pronto, que eu vou mostrar pra vocês, eu falo, nossa, muito união. Tchau, tchau. Não, gente, aí minha mãe reclamou de tudo e agora fica aí. Eu já me acostumo com as coisas. Tudo, 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 tudo. Tá eliminado. Tudo, tudo. Reclama. Olha, gente, vou limpar o painel que chegou, né? Tá lindíssimo. Já, já eu mostro pra vocês tudo certinho, gente. Os detalhes de como ele ficou. Ó, tem um pano, gente, pra limpar. Representando, né? Tá. Vou limpar com um bom brigo. A TV já tá limpa, viu? Que eu não faço isso mesmo. Ô, meu Deus, minha mãe falou isso às vezes às vezes. Gente, olha como o painel é lindo. Agora tá à noite, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês direitinho. Mas aí, depois eu mostro. Ou em outro vídeo, ou até nesse mesmo. Agora, eu vou ir ali e só passar um paninho em cima do espelho e tirar os coisinhas ali de papelão que tem. Ah, gente, esses fios aqui a gente vai colocar aqueles negocinhos pra encapar e a gente vai pôr, tipo, bem rente o rack pra não aparecer. A gente comprou hoje e a gente vai pôr ali. Aqui embaixo a gente vai comprar outros puffs, porque o que a gente comprou vai ficar muito pequeno. Vamos comprar uns mais altos. Mas aí vocês vão acompanhando tudo. Pronto, gente. O espelho eu já limpei já. Aqui também. Tá torto? Hum, tá muito doquinho. Não, não. Porque o outro ficou, durou um ano. Ai, eu amei. Bem mais bonitinho. Combina com tudo. Aí você vai começar a soltar mais. Bota o preguinho. Não vai soltar não, mãe. O outro era pesado. Durou muito tempo. Durou muito tempo. Ai, mãe, eu achei lindo. Minha mãe não confia no meu potencial. Tá vendo? Quando eu compro as coisinhas. Ficou bonitinho. Ó, vem ver como ficou lindo. Tudo. As corzinhas. Ai, gente, tudo dourado. Olha que linda. Não ficou? Uhum. Vamos enfeitar aqui agora. Gente, isso daqui, ó, é pra ficar na tomada. Só que, como minha ringlete tá ligada nessa tomada, tá aqui por enquanto. Mas eu só por enquanto. Gente, olha o que eu fiz com o ursinho do look. Coloquei um chapéuzinho de Papai Noel. Tá fofinho. Olha, gente, compramos isso daqui, ó. Que é pra pôr cheirinho. Eu achei lindo. Olha, gente, eu acho que isso daqui, ó, eu vou deixar aqui no cantinho. Ó. Ah, tá bom. Bonitinho, né? Uhum. Cadê o lado que eu tinha separado aqui? E a flor, que não é flor, né? A folha, né? Ó. Vou deixar aqui. Sabe o que é que faz? Depois dá até que fazer um arranjinho de suculenta pra deixar aí. É. E esse daqui eu vou pôr aqui do lado. Assim, mãe? Uhum. Tudo. Né? Fica bem delicadinho. Eu vou mostrar pra vocês de perto, né? Ó, desse lado ficou assim. E aqui as bolinhas. Mas aqui no meio a gente não vai pôr nada, não. Tá bonitinho assim. Bota ali tudo do lado, fica tipo natalzinho. Cadê? Ó, gente, tem isso daqui, ó. Ah, tá. Isso. Que acende. Calma. Isso daqui dá pra pôr ali, né? É. Ah, é bonitinho, gente. Acho que vai combinar. Olha, gente, vamos limpar a mesa agora pra deixar ela já arrumada. E aí, depois a gente sacode o sofá. Eu vou montar a árvore de Natal junto com vocês em outro vídeo. Vou pegar o coiso pra dar pantalona. O arraio. Tá. Aí a gente vai montar bonitinho. Já vamos pôr a cortina. E aí depois a gente só varre e passa o pano direitinho. Deixa eu arrumar essa bagunça aqui. Olha, gente, enquanto minha mãe vai limpando as cadeiras, eu vou limpar a mesa. Olha, gente, ficou assim. O resultado final, a árvore, ó. Coloquei esse bonequinho aqui do look, que ele gosta de brincar. Na verdade, é o namorado do look. Olha como ficou lindo a planta, ó. A costela de Adão. O espelho é maravilhoso. Foi super barato, gente. Aí aqui, ó, a gente colocou um vaso. Vindo pra cá, tem a estante, ó. O raque. Maravilhoso. Ó. Aí aqui, ó, gente, falta ajeitar. É porque hoje não deu tempo. Hoje a gente só conseguiu comprar, né, mãe? O suportezinho pra pôr. Mas aí a gente ajeita e vocês vão ver. Aí aqui desse lado tem essa decoração. A porta a gente fez isso, mas isso aqui vai ficar lá do lado de fora. É três horas da manhã, então. Mas olha, ficou lindo. Eu amei, mãe. Ó, a cortina a gente fez isso com o que sobrou. E aqui, ó, gente, eu inventei esse jarrinho. Eu coloquei essas, é... Ficou no meu casinho seco, né? Com isso daqui. Porque tinha aqui em casa e a gente não ia usar no vaso grande. Então eu cortei e coloquei nesse vasinho aqui. Ficou na mesinha de centro. O sofá ficou assim. Aqui de um lado, né, as coisinhas de Natal. E aqui do outro, o normal. Aqui sempre aberto, porque eu sempre fico com o negócio aberto. Aí, gente, olha que lindo o lustre. Perfeito. E foi isso, né, mãe? Gostou, mãe? Maravilha, gente. Só faltam mais. Já ficou perfeito. Eu amei, gente. E foi esse vídeo, gente. comenta aqui embaixo o que você achou eu amei, gente, ficou lindo só falta arrumar ali o hack mas de resto pra mim ficou perfeito, eu amei ficou mais bonito do que eu esperava e foi esse, gente o vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo deixa sugestões de vídeos também e é isso, beijo beijos, meninas e é isso, beijo